Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está na meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Já temos acompanhado nesses dias o livro do Gênesis, que fala a respeito da criação, fala a respeito da humanidade, e os passos depois que foram dados. E costuma ser assim mesmo, onde tem gente, costuma ter algum problema. Então começou a crescer a humanidade. E aqui nós temos a história dos primeiros filhos, então, de Adão e de Eva, Caim e Abel. E, claro, voltando um pouquinho antes, nós vamos perceber que o pecado já havia entrado no mundo. a desobediência. E, minha gente, não tem jeito, né? Quando começa, quando tem uma abertura, quando tem uma brecha, por isso que nós devemos batalhar, para não deixar o pecado entrar na nossa vida. Infelizmente, o pecado havia entrado no mundo. E com os primeiros filhos, de Adão e de Eva, Caim e Abel, eles começaram ali, então, a viver, a ter o contato, não é? E ao invés de viver, então, a harmonia, a partilha, começaram a se rivalizar. Abel era pastor. E Caim cultivava a terra, era agricultor. Vai saber o motivo? Mas Deus se agradou mais, da oferta de Abel. Tem coisas na Sagrada Escritura, minha gente, que a gente não vai entender mesmo, não. Mas vamos dar um passo além. Tá. O Senhor se agradou com a oferta de Abel. sabe qual lá foi o motivo. E quando a gente olha para a nossa vida, você olha para a sua família, para o trabalho que você tem, quantas vezes eu e você, também já não fizemos isso? parece que na horta do vizinho chove mais. Não é? Parece que ele é mais feliz do que eu. Tomemos cuidado, para não acontecer o que aconteceu, com os primeiros filhos da terra. Caim, ao invés de pensar assim, bom, já que o Senhor se agradou com a oferta do meu irmão, como é que eu posso me comportar, para que da próxima vez, o Senhor se agrade, com a minha oferta? Não é assim? Batalhar, se esforçar, deveria ter pensado assim. E Deus alertou a ele, cuidado com este sentimento que você está trazendo no seu coração. Infelizmente, Caim não cuidou desse sentimento, no sentido de não deixar crescer este sentimento de inveja. E o que aconteceu? Na primeira oportunidade que ele teve, ele matou o seu irmão. Matou por inveja. Está vendo? Como um pecado chama outro pecado? Se nós não cuidarmos, assim aconteceu com Caim. Deus se aproximou, verificou que tinha acontecido alguma coisa. Caim, cadê o seu irmão? Olha só que resposta desaforada de Caim. Acaso eu sou o guarda do meu irmão? que resposta desaforada. Mas aí Deus, então, falou da sentença que ele teria por causa do pecado. Meus irmãos, é assim que acontece também. O pecado tem as suas consequências. Quando pecamos, ah, mas eu pequei sozinho, ninguém viu. Tem alguma consequência na vida do outro? Sim. Porque nós estamos no mundo. E aquilo que nós realizamos, se realizamos o mal, poderíamos ou não ter realizado o bem? Sim. Mas você escolheu, nós escolhemos o mal. Tem consequências o pecado, os pecados que nós cometemos. E ele, então, não teria mais os frutos da terra, iria viver vagueando no mundo, aí ele despertou, Caim despertou. Meu Senhor, em outras palavras, mas como é que vai ser assim? Como é que vai ser isso? Se eu andar por aí, o pessoal vai me matar? Pois é, se tivesse pensado antes, não teria feito o que fez com o próprio irmão. Mas Deus prometeu a ele e Deus foi mais uma vez, aliás, já estava iniciando ali, a misericórdia de Deus. Deus poupou Caim. Caim, eu vou colocar um sinal em você, para que ninguém coloque a mão, então, em você. É a misericórdia de Deus. Meus irmãos, peçamos a graça a nosso Senhor, de não deixarmos crescer nenhum sentimento ruim, mal, em nosso coração, em nossa alma, ao ponto de realizarmos o mal contra o nosso próximo, que não é nosso adversário, nosso oponente, mas é nosso irmão. Infelizmente, Caim, já não estava vendo o seu irmão como irmão, não é? e por isso fez o que fez. Se por um lado, foi colocado um sinal em Caim, para que ele fosse preservado da morte, do pecado, aliás, da morte, de algum mal contra ele, no Evangelho nós temos o sinal, o Cristo, que não foi preservado, mas que foi revelado para a nossa salvação. Só que esse sinal que foi revelado, Jesus, foi questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, nos dê aí um sinal. Aqueles homens não queriam um sinal, eles queriam um espetáculo, queriam satisfazer o ego, porque mesmo que Jesus realizasse algum sinal, eles não acreditariam. a incredulidade era tamanha no coração daqueles homens, porque Jesus já havia vindo ao mundo, já havia ensinado ensinamentos celestiais com autoridade, eles mesmo ficavam admirados com os ensinamentos dele, e os milagres que ele já havia realizado, já era sinal da presença do Messias entre eles. Mas o coração fechado, invejoso, fez com que eles matassem também Jesus no coração deles. Meus irmãos, não matemos Jesus no nosso coração, não matemos o nosso irmão no nosso coração. Diz que o senhor Cacá tinha um vizinho, o senhor Cacá, tinha um vizinho, e o vizinho sempre pedia algo emprestado para ele. Ora, era um martelo, batia lá, empresta o martelo. Depois voltava, empresta a chave de fenda. O senhor Cacá ficou achando estranho, talvez você já pensou isso também, por que será que ele não compra? Já que ele precisa tanto, já que ele usa tanto, por que ele quer as minhas ferramentas e tudo mais? E o senhor Cacá ficou se enchendo de um sentimento ruim com relação ao seu irmão, ao seu vizinho. E pensou, se ele voltar aqui, eu vou falar umas verdades para ele, porque ele fica me emprestando toda hora, quer que eu empreste logo? Toda hora, alguma coisa? E não é que o vizinho foi lá de novo, mas o senhor Cacá se encheu de ira e quando ele abriu a porta e viu que era ele, nem deixou o vizinho falar, já começou a espancá-lo. Aí chamaram o Samu, o senhor Cacá foi preso e depois descobriu que o vizinho estava levando um bolo para ele, porque ele era um bom vizinho, porque ele tinha emprestado tantas coisas para ele. Meus irmãos, nós temos um bom vizinho ao nosso lado, que às vezes parece que enche o nosso, quase que eu falei, que enche a nossa paciência, mas é o nosso vizinho, é o nosso irmão, que às vezes quer nos oferecer um agrado. Minha gente, o nosso grande vizinho veio até nós nos visitar, vizinho não, nosso senhor veio nos visitar, veio estar conosco, nosso senhor Jesus Cristo. E ele sempre nos pede algo, não é? Viva a santidade, viva o amor, parece que ele enche a nossa paciência, não é? Mas ele está batendo também a nossa porta e quer nos dar não um bolo, mas quer nos dar a salvação. Abramos o nosso coração ao grande vizinho, ao grande homem que visitou esta terra, ao sinal por excelência que é ele mesmo, Jesus, presente no meio de nós, que quer nos dar a salvação, que quer nos dar o seu amor. Por isso abramos o nosso coração a ele. O grande sinal, minha gente, já foi dado, é Cristo Jesus, crucificado por amor a cada um de nós. O grande sinal já está aqui no meio de nós, o Cristo. E ele está aqui presente, na Eucaristia e neste Sacrário. E para terminar, para falar a respeito do grande sinal, eu me recordo que uns dias atrás eu vi uma foto de um cachorro em frente ao Sacrário. E o escrito, esse cão, ele foi treinado para encontrar sobreviventes. E onde ele identificasse vida, ele pararia naquela posição ali. ele identificou o animal, identificou vida no Sacrário. E nós, estamos identificando a vida, Jesus, o sinal que já está no meio de nós? Ele já está no meio de nós. O sinal já foi dado. se você sentir arrepios espirituais, se você ver o cego enxergar, se você ver paralítico andar, amém, aleluia, glória a Deus. Mas não é importante isso. Importante é a sua conversão. E a conversão daquela pessoa que receber a graça. Mas o sinal já está aqui. então, nos convertamos e olhemos para ele como nosso amigo, como nosso bom vizinho. E olhando para ele, olhemos também uns para os outros, como bons vizinhos, um bom marido, uma boa esposa, um irmão, que está aí para ser evangelizado e para receber Cristo. E que receba o Cristo, e que receba o sinal através de você, através de mim. Não somos adversários, somos irmãos. Inclina um pouquinho a sua cabeça, faça a sua oração, agradecendo a Deus pelo sinal que é ele mesmo, na minha vida e na sua vida, e que nós levemos este sinal, a salvação, àqueles que se encontram nas trevas, no mal.